Olha, vocês, aquela galera que tá ali no ouvido, vocês preçam bem atenção o que vocês vão fazer, porque são, eles estão pensando, não, parceiros não, são pessoas que vão estar junto aqui com a gente em breve, e eu gostaria, eu sou muito doido de colocar esse soróspede justamente no momento que eles estão ali do outro lado do vidro ouvido. Pra eles já viram onde que eles estão entrando. Oi? Pra eles viram onde que eles estão entrando. Aviso que eu sou convidado, porque eu só vim de vez em quando. É, o Tiago Camão só vem de vez em quando, tá, gente? Oi? Não tô, eu não consigo ler lápis. O que que ele tá falando? Você tá devendo ele, eu sei. Que tô devendo nada, velho, tá falando isso não. É, vocês estão de cota hoje. Isso aí. O que que foi, o que que falou? Sistema de cota. Ah, entendi. Aqui é vinte por cento. Você é publicitário, né? Aham. Ah, é. Muito bem, são dezenove pra seis em Belo Horizonte. E nesse exato momento agora, estamos recebendo ela. Sim, eu não sei. Cê lica, meu. Lady Francisco, aqui no nosso programa. Aí faziam um horóscopo aqui agora. Lady Francisco, tudo bem? Bom astral para todos vocês. Isso é do caixão, velho. Eu tenho certeza. É, bicho. Meu nome é Yara Sofia, sepa. Aham. Sou astróloga, taradóloga, já lima o lipé e a proroca da sua perna. Sim. Dudu gostaria de passar o dia dos namorados namorando igual o ano passado. Aham, como é que foi? Ano passado eu não tava namorando, mas também gostaria. Legal, já começou bem a dona aí. É isso aí, não adianta falar com a senhora pra pirar em outro lugar, né? Agora vou falar do horóscopo pra quê? Doceiro diário. Ah, muito bem. Marquinhos, David e Brian e Paloma Tibau. Aham. Diante da dor, resista. Diante da dificuldade... Só um minutinho, cara. Esse diante aí também... Por favor, Zé do Cajó, é sua mulher? Não, exatamente não. Isso. Vai lá, continua a dona. Diante da dor, resista. Diante da dificuldade, lute. Diante da sogra, peide. Que isso, meu irmão? Ô, agora que eles vão ficar lá com a gente. Ainda falei que puxa, bicho, ô Cajú. Ah, não é possível. Celebita na cacaranga, kikera. É, e vive o jaspe, ó. Agora vou falar pra quem é de touro, a Cleo e Viviane Márquez. Pela quantidade de vezes que você foi e voltou pro fundo do poço, cheguei à conclusão que na vida, na outra vida, você foi um balde. Olha aí. Lady Francisco arrebentando hoje aí. E pra quem é de gêmeos, Diogão Pé Grande, ó o nome do ouvinte. O bom de não ter namorado é que você pode usar o dinheiro do presente pra comprar uma pizza. E agora um conselho do mapa astral de junho. Lembre-se, já que o amor é cego, o jeito é apalpar. Muito bem. Vem cá, negão, vem. Já terminou. O que é isso, cara? Solta o cara aí. Ô, vô. Não, não, não. Vai viajar em outra friguesia do ano.